Os poetas brasileiros não morrem em revoluções. Quando elas acontecem, os partos nacionais preferem segurar os enfrentos. Na revolução de 30, não morreu um soadante de cascadura para nos contar como é descer ao inferno. Todos eles aspiram ao céu de palmas abertas, soltando as batatas quentes na corrida dos mil metros para ocupar ministérios, secretarias da cultura e bibliotecas nacionais reservadas para os insistentes em poesia sempre. Palmas para eles com uma só mamã no arra de efeito da imortalidade a cacete. Chave e simpatia de casca dos boias quentes. Os jovens sérios de outra época, traídos por mim e por ti, talvez não voluntariamente, mas traídos, estão na sala de visitas. Vão ficar ali por toda a morta vida complicada com a do Augusto dos Anjos, que não sabia se divertir na companhia física das suas ninfas tísicas nos poemas. Só nos poemas escalafobéticos, do mestre que ficou na memória do povo, impressionado com as palavras da ciência, em harmonia com a música dos mestres.